Olá a todos, uma vez mais, quero desejar-vos um excelente dia e que sejam muito felizes. Hoje vai mais um rabicho. Porque o nosso amor é como um recém-amanhecer. Sempre novo, mas cada vez mais belo. Mas escondem-se palavras por debaixo do teu olhar. Queria poder gritar-te ao ouvido a verdade. O quão infinito e intenso é o desejo de sermos apenas um. Crer que estou vivo é sinónimo de um sentimento puro e virgem e nutrido por ti. Lágrimas inculores e invisíveis caem sem cessar do meu coração. Motivadas pela fuga e pelo medo da tua fuga. Se me for permitido te amar, se me fosse permitido optar, nunca voltaria atrás no tempo. Porque faz-me falta o teu sorriso. Deixe-me ser teu. Deixe-me ser teu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.